Hey Pixels, eu fui injusto. Eu fiz um review muito rápido de um sistema chamado SayMotion e a DeepMotion, que é a empresa que desenvolveu esse aplicativo, me mandou um comentário meio que falando que eu não tinha testado a ferramenta direito. Então eu tô aqui pra fazer um review bem bacana sobre o SayMotion e como isso pode ajudar na animação de seu personagem. Então, Say Hello pro SayMotion. SayMotion é muito simples, você entra no site da DeepMotion, clica no SayMotion, ele é de graça por enquanto, faz seu cadastro, aí você clica aqui em Go To Portal, vai no Launch, no SayMotion, tem o Animator, o SayMotion, você vai no SayMotion e vai aparecer para você o nosso Dummy, nosso avatar ali, para a gente estar brincando com as animações dele. você vai e bate o prompt, é importante escolher um prompt certo, às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado, por exemplo, uma pessoa andando em círculo. A geração é rápida, assim, aqui o vídeo está acelerado, mas ela é rápida e ela gera sempre duas variantes. Você pode ver que eles têm uma diferença entre eles, um está mais triste, o outro está mais animado, sempre ele te dá essas variantes, isso eu achei bem legal. Além disso, você pode estar trocando acompanhamento de variante, aqui você pode colocar variante dois, e eu vou começar um projeto aqui do zero, para vocês verem como funciona. Dá um nome aqui, chamado Girl, que a gente vai fazer uma garota, e você pode criar seu caractere, você pode escolher estilizado, realista, fazer um upload de um modelo, vamos no estilizado aqui, escolhi uma menininha, esse aqui é igual videogame, você troca a cor da pele, você troca o formato do rosto, você troca o cabelo, não tem muito segredo do que você pode fazer, se você jogou videogame, você vai matar isso aqui fácil, vamos pôr o vestidinho, vamos escolher vestidinho, topzinho, coletom, tá aí, vamos pôr o vestidinho de espiã russa, vamos pôr olhos, e vamos colocar, gente, vocês perceberam aí, né, não tem, é aquela customização navegação de avatar, bem legal, o bacana é que depois vai virar um modelo que você pode utilizar, vamos dar o nome aqui de Girl YouTube, e vamos ver o que acontece agora, a navegação aqui no seimo é simples, você tem esses menus em cima, que você liga e desliga o que você quer, no caso aqui a gente quer o caractere, vamos clicar no lapizinho, escolher que a gente quer a mocinha, e pronto, tá a mocinha aqui, vamos colocar esse pronto, pessoa pula do lado direito para o esquerdo, vamos ver o que acontece, olha lá, vamos dar play, pulou para o lado esquerdo, só para o lado esquerdo, parece que ela bateu na outra, vamos pôr para o lado direito, que às vezes ela deu problema de colisão ali, isso aí, vamos ver como funciona, rapidinho, já faz, ó, pulou para o lado esquerdo, vamos complicar um pouquinho a vida dela agora, e vamos fazer para ela fazer um backflip, vamos ver o backflip, vamos lá, um, dois, e vai lá, olha lá, menina, opa, blackflip, a de lá bateu a cabeça no chão, velho, ela tirou zero na prova, mas a um ficou boa, vamos para o outro aqui, ela desfilando na passarela, como é que acontece, modelo desfilando na passarela, aqui do seimo, eu acho que acontece com todos os modelos de AI, você tem que pegar a manha de fazer o prompt, já é um movimento que você não acha fácil em bancos de motion capture, né, e dá para usar, tem como se pôr a câmera para seguir aqui, ó, follow camera, que foi uma coisa que eu descobri depois, e eu achei bem legal, mas agora vem a grande pergunta, o que que eu faço com isso, fiz a menininha andando, fiz a menininha dançando, fiz a menininha dando backflip, o que que eu posso fazer para isso, e agora que vem a parte interessante de tudo, você pode fazer várias coisas com isso aqui, você pode salvar o arquivo GLB, você pode salvar o arquivo FBX, BVH, um MP4, um chroma aqui, ó, vou pôr, aqui ó, você pode salvar com fundo verde, girar a sombra, você pode mudar o ângulo da câmera, que eu não mexi muito nisso, pode mandar girar o MP4, mas vamos primeiro soltar o GLB aqui, que é o arquivo, é tipo o JPEG dos arquivos 3D de hoje em dia, vamos salvar aqui, Gear YouTube, vamos jogar aqui no After Effects, e vocês vão ficar impressionados com o que que vai acontecer aqui agora, ó, eu importei o After Effects, coloquei do tamanho do copy, ó, ela tá aqui sem animar, vamos colocar uma câmera aqui, e aí, tudo isso aqui tem tutorial na internet, se tiver dúvida, né, com o After Effects, vamos ligar a animação dela, e voilá, a gente tem nossa mulherzinha fazendo a animação que a gente teve lá no After Effects em 3D, e o que que custa essa altura do campeonato, você dá um likezinho aqui, apertar o sininho, se está gostando do conteúdo, se inscreva, vamos fechar o combo aqui para 10 segundos, né, vamos chegar perto dela, olha que bacana, gente, é importante ressaltar que só funciona agora, nessa data, no After Effects Beta, que já deve estar lançando, para a versão nova do After Effects, vamos colocar um sólido, vamos colocar um gradiente aqui no fundo, certo, com o céuzinho, né, vamos procurar, vamos pôr uma environment light, que é a luz que vai iluminar ela, certo, vamos colocar o transform, aqui a gente pode mexer a luz, olha que bacana isso, certo, nós temos aqui, ela animada já com a luz nova, vamos aqui no Bing, vamos procurar aqui uma floresta meio cartoon, pode ser essa aqui, vamos salvar ela, e vamos importar lá para dentro do After Effects, importação feita, o que a gente vai fazer agora, a gente vai colocar ele no environment, vamos dar uma escalazinha nele aqui, vamos tirar esses passarinhos, fazer uma máscara aqui, ó, e vamos dar um luma aqui, hoje é extract, né, ó, vamos colocar ele aqui por baixo, vamos dar o extract, para tirar ali, nós temos ela no céu azul, e ela, nossa mocinha já, pronta para ser exportada, renderizada, para passar para o segundo passo, olha que bacana, render, vamos renderizar em MP4 mesmo, precisa ser ProRes, e aqui vamos para a nossa terceira parte, para quem não conhece, o Dominion AI, é um negócio muito massa de fazer cartulização de vídeos, quem quiser convite para o Discord deles, é só me pedir nos comentários do vídeo, você vem aqui, vamos pegar o vídeo da nossa mocinha, vou escrever um ponto, garota sorrindo na floresta, vamos pedir para ele fazer um estilo aqui, flat color, vamos pedir o Americano Comic Book, que eu gosto muito, American Comic Book, e vamos pedir para gerar 10 segundos, 10 segundos, é, vamos ver aqui, depois de muito tempo, olha o que vai acontecer, vamos ver o vídeo original, já está aqui, vídeo original, meio sem gracinha, com problema de sombra, e agora, olha o que virou a nossa mocinha, olha o que virou, quem diria, Insane Motion, e Dome AI, e After Effects, e vai me falar que depois dessa, eu não mereço o like, e o inscrição, fala a verdade, deu um probleminha, que eu pedi para renderizar 10 segundos, mas deu um problema, renderizou 5, e aqui está outros, testes que eu fiz, olha que bacana isso aqui, feito de origami, bem legal, isso tudo, com a junção do Say Motion, você consegue gerar seu personagem, e o Dome AI, o que vocês acharam, me fala aí, se vocês merecem um like, agora vamos só para uma nerdice maior, vamos pegar esse backflip aqui, certo, vamos exportar para FBX, e vamos abrir o Blender, porque às vezes você quer usar isso no Blender também, tem como exportar só o Motion Capture, mas aqui eu exportei logo o modelo, só para vocês verem como fica no Blender, funciona plenamente, está nosso Black Flip aqui, olha, está aí gente, só para mostrar para vocês, eu vou também fazer, você pode importar também o GLB, se você achar mais, mais de boa, está vendo, o GLTF, GLB, você faz uma confusão, com essa nomenclatura, está lá de novo o nosso Black Flip, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado, uma demonstração rapidinha, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar nos comentários, seu grupo de WhatsApp, eu respondo todas as perguntas, tá bom? é isso aí, vamos lá, E aí,